MÚSICA Muito feliz de estar aqui, sabendo da responsabilidade, mas sabendo também que eu estou chegando a um grande clube, uma torcida imensa, um futebol, um clube de muita gente. Muita tradição e que a gente vai sim, com muito trabalho, muita dedicação, muito respeito a todos, nós vamos conseguir o nosso principal objetivo lá no final do ano, que é o acesso à Série B. E a gente começa a partir de amanhã, já tenho certeza que a gente já vai virar essa chave, a gente vai com humildade, respeitando a Iatuna Luso, mas a gente vai em busca desse título amanhã. Vamos começar a virar a chave amanhã. Valeu galera, um abraço. E o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Além do Vinícius Eutrópio, a gente também está com o executivo de futebol do Paissandu, o Ítalo Rodrigues, que vai fazer a apresentação do novo comandante do Papão. Ítalo, fique à vontade. Boa tarde, Fiel Bicolor. É um prazer estar aqui apresentando o Vinícius, nosso novo comandante. Um comandante de um perfil incontestável, com currículo em várias competições internacionais disputadas. E eu estou aqui principalmente para te desejar boas-vindas, Vinícius, que você tenha e conduza, sem dúvida alguma, o Paissandu, a Série B, que é o nosso maior objetivo em 2021. Professor, suas primeiras palavras. Bom, primeiro dar um abraço a toda a Fiel Bicolor. Estou muito feliz por estar aqui. O Paissandu é um grande clube. É um clube que todo profissional deseja e tem orgulho de trabalhar muito pela sua história, muito pelas suas conquistas e muito também pela fama e por tudo que a torcida representa nesse clube. Torcida que o senhor conhece muito bem e já tem enfrentado contra várias vezes. Já, já sofri. A última vez eu vim com o Fluminense, com o Parreira, eu e Parreira, né, a gente falava que era treinador com treinador e sofri uma derrota aqui, num dos maiores públicos, eu acho, da história aqui. Então, eu conheço bem essa grande torcida. É, torcida agora que o senhor está defendendo, né, está do seu lado, embora a gente ainda esteja sem público nos estádios em razão da pandemia. Bom, professor, agora a gente passa aqui para a entrevista coletiva, começando com as perguntas do Nino Machado, da RBA TV. Você terá só uma semana até a estreia na Série C. Sabemos que não é um tempo hábil. O que você pretende fazer até lá? Abraço, Nino. É, justamente, é uma semana que a gente vai procurar respeitar também um trabalho que já vinha sendo implementado, colocar algumas coisas bem pontuais, porque a semana é curta, é uma semana de viagem, é uma semana que a gente tem que ter cuidado para não jogar muita informação nesses atletas, não mudar e não tem, não vamos ter esse tempo hábil. Então, eu acho que a gente tem que fazer o básico para não se complicar, focar muito, principalmente, num resultado e numa organização para que a gente, aos poucos, né, já na outra semana vai ter tempo maior, já conhecendo melhor o elenco, para começar a implementar mais modificações. O Nino também está perguntando se você já teve algumas informações do elenco, qual é a sua avaliação. Mesma pergunta do Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. Por tudo que ele foi repassado desse elenco, tem muita coisa para ajustar? Um abraço a todos os dois. Sim, a gente está trabalhando direto, eu já cheguei, já fomos para a reunião, né, todas as informações dos jogadores, individual, com muito detalhamento, com muita informação. Eu também já tive a oportunidade de assistir três jogos do Papão, então conheço um pouco. Então, o mais rápido possível, tudo que for benéfico para a gente acelerar esse processo de conhecimento é bom. Claro que não é igual a você trabalhar no dia a dia com o atleta, o comportamento e a forma também com que eles possam mudar algum comportamento. Às vezes quem estava se sentindo desconfortável, mal, já muda um pouco, né. Então, tudo isso tem no dia a dia. Então, a gente vai ganhar e realmente analisar bem o jogador no dia a dia. Tendo as peças necessárias no elenco, qual o seu esquema de jogo preferido? Eu venho sempre de uma forma ofensiva, meus times caracterizam assim, por exemplo, quando eu assumi o Santa Cruz em 2017, éramos só quatro atletas profissionais em 2017 e dois, três meses depois, nós estávamos na semifinal do campeonato da Copa do Nordeste, né, campeonato muito difícil e ali eu joguei, expus mesmo, joguei num 4-2-4 e fomos o ataque mais positivo daquela competição, volto a dizer, uma competição que tem Bahia, Vitória, CSA, CRB, Esporte, Náutico, Fortaleza, então é um campeonato bem forte e que dentro disso eu gosto de jogar dessa forma, claro, tendo as peças ideais e a gente tem que também prezar sempre uma coisa, principalmente o treinador, respeitar a característica dos seus jogadores e do time e da tradição também que você está dirigindo. Última pergunta do Dinho Menezes, ele quer saber se assustou o comportamento dos torcedores nas redes sociais em relação à sua contratação. Mesma pergunta do Bruno Amancio, do GE, como você recebeu todas as críticas com a sua contratação? Assustar não, porque a gente trabalhou, como eu trabalhei seis anos no Atlético Paranaense, imagina aquele Caldeirão, o Fluminense, o próprio Figueirense, o Santa Cruz, que é time de massa, o Bolívar, que tem 7 milhões de torcedores, é o Flamengo da Bolívia, né, você desce no aeroporto, você vai jogar, assustei não, mas eu fiquei, na verdade, é surpreso, porque ao longo da minha carreira, eu fui jogador de futebol durante 16 anos e já estou a 21, né, fora dos campos, fazendo todas as funções nos últimos 11 como treinador. E é legal, sabe por quê? Porque é aquela velha história, né, o vendedor, ele tem que vender tudo, todo dia, um dia que ele não vende, né, pode dar alguma repercussão ruim. Então, ao longo dos meus 16 anos, eu nem vou citar tantos títulos que eu recebi aqui, mas sempre cumpri todos os meus objetivos, fui duas vezes bicampeão da Libertadores, né, classifiquei agora o Bolívar, agora em 2018, na fase de grupos da Libertadores para a Sul-Americana, tive acesso com o Figueirense, campeão com o Figueirense, acesso num time em Portugal, que é tão difícil de trabalhar, né, chapecoense, acesso, consegui também classificação internacional na Sul-Americana, me parece que o pessoal conseguiu achar um número aí de 2019, alguma coisa assim. Então, quer dizer, você faz tudo ao longo dos seus 21 anos, bem feitos, né, e talvez um ou outro número, alguma coisa assim, cause uma repercussão maior, por isso que eu fiquei surpreso. Tá certo, professor. Agora a gente passa para as perguntas do Tilon Maués, do Jornal Diário do Pará. Ele quer saber o que já foi conversado sobre recursos. É, a gente está conversando internamente sobre tudo, desde a minha chegada, volto a dizer, detalhando tudo, e o planejamento é uma coisa importante, e aqui eu realmente já estou sentindo bem à vontade, porque existe muito, e dessa forma eu tenho certeza que a gente vai levar o papão à Série B. Esse é um assunto interno, né, e que com o passar do tempo, uns dias para frente, a gente vai tratando e, sem dúvida, se tiver que acontecer, ele vai acontecer. O Tilon também está perguntando o que já vai dar para ver de prático no seu trabalho daqui a uma semana no jogo contra o Tom Benz, na estreia do Papão na Série C. É, é uma pergunta mais difícil de responder, porque você não sabe qual a absorção que os jogadores vão ter, em que nível, né, e o que eu vou ter à minha disposição, e também, espero também, e nós vamos já pegar um dos principais candidatos ao título, ao acesso, né, que é a Tom Benz, que vem aí com a força grande. Mas o que eu posso, principalmente, pontuar é agressividade e competitividade. Essa é a base de um trabalho, né, seja com a bola, seja sem a bola. Independente disso, a gente tem que inserir isso nos atletas, não digo que não tenha, não, né, mas eu gosto de inserir principalmente isso, para depois inserir as questões técnicas, né, as questões ofensivas, como eu pontuei antes. Nos dois anos anteriores, o Paissandu ficou a um jogo do acesso, mas desfez o elenco e ainda passa por uma recumulação. O quanto isso será uma dificuldade a mais na Série C? É, sem dúvida, é uma realidade no nosso futebol. Infelizmente, o calendário, infelizmente, as questões, até orçamentais, né, dificultam. Hoje em dia, os jogadores têm contratos bem curtos, e isso dificulta, sem dúvida. É mais um desafio, que já vem sendo feito pelo Ito, pela presidência e por toda a diretoria, a remontagem desse elenco. Por isso, o estadual, ele é importante, porém, é só um parâmetro, né, para o objetivo principal do clube, e a gente, como disse antes, vou tentar acelerar o máximo possível todas as observações, para que a gente possa já entrar já com o pé direito. E a Série C tem uma vantagem, que são jogos de sete em sete dias, então você pode e tem tempo para trabalhar. Agora, quem faz a pergunta é o Matheus Miranda, da TV Cultura. Houve muitas críticas em relação aos seus trabalhos de 2019 até aqui. Você pode explicar os contextos que encontrou nessas equipes, as quais comandou, e como essa experiência no Paissandu pode ser diferente desses trabalhos recentes? E o Júnior Cunha, do Roma News, completa, perguntando como explicar seis vitórias em 31 jogos que está sendo o meu tratamento que ele fez. Então, meus trabalhos recentes. Vamos lá, 2017, campeão da Taça Aça Branca, coincidentemente, contra o Paissandu, lá, que era o campeão da Copa Nordeste, contra o campeão da Copa Norte. Conseguimos uma vitória, foi importante para o clube, que não ganhava essa competição e tinha algum tempo. Terceiro colocado, chegando às semifinais de todas as competições que eu disputei pelo Santa Cruz. 2018, Bolívar, classificação a Sul-Americana, numa chave que nós tínhamos dois campeões da Libertadores, Colo Colo e Atlético Nacional. Aí sim, 2019, Figueirense, foi aquele estouro que todo mundo viu, W.O. É legal essa pergunta, porque eu simplesmente, era a minha quarta passagem, eu sou um dos ganhadores, um dos maiores ganhadores de título como jogador e de treinador na história do Figueirense, e eu simplesmente não teve treino. Então, era um time, colocando para vocês assim, era como treinar um time de várzea. A gente só ia para o campo para jogar. Imagina, se nós com todos os treinamentos hoje é difícil ganhar do adversário, imagina eu lá, como um treinador, campeão no Figueirense, não tendo condição sequer de jogar, de treinar para ir a campo. Então, a gente só jogava os resultados, obviamente, tem que ser ruins, porque o time simplesmente não treinava, foi aquela greve geral que pontuou. Mas, eu gosto de falar uma coisa interessante, eu tenho uma ligação com o Figueirense grande, era uma empresa que gerenciava, e mal gerenciada, estava destruindo o Figueirense, tinha um grupo de jogadores que tinha uma posição fixa de não entrar para treinamento. Eu fiquei no meio desses dois. Talvez 100% ou 90% dos treinadores abandonariam o barco. Principalmente eu, que já tinha sido campeão e não precisava daquilo naquele momento. O que eu fiz? Eu não fiquei nem do lado dos jogadores e nem fiquei do lado da empresa. Eu fui contra os dois, na verdade, respeitando a opinião. Eu criei uma situação, sim, eu tinha dois anos de contrato, eu criei uma situação para que a imprensa, que era proibida de assistir aos treinos de jogos, entrasse um dia, que a torcida entrasse em campo. Eu consegui convencer os jogadores a ir treinar para não ter o segundo W.O. E nesse dia, eu, eu, pessoalmente, Vinícius, abri os portões do Orlando Scarpelli e a torcida e a imprensa invadiram o campo, invadiram tudo e tomaram o clube. Porque eu não pontuei e não fui nem para a torcida, nem para os jogadores, volto a dizer, e nem para aquela empresa. Eu defendi o clube que sempre vou defender como estou defendendo o Paysandu hoje. Resultado, uma semana depois, demitido. Mas sair, talvez, seja o meu maior legado deixado no Figueirense. Não foi o meu título como jogador, não foi o meu título como treinador, não foi o meu acesso como treinador no Figueirense. Foi não ter deixado o time ter tomado o segundo W.O. e ser rebaixado para a série D.C. não terminar aquele jogo, aquele ano. Então eu fico muito feliz, talvez poucas pessoas se pontuassem assim e eu me coloquei assim. Por isso que está aí. Zero derrotas, zero vitórias. Mas para mim, a maior vitória foi realmente esse legado de assumir o que talvez ninguém assumisse. Talvez só eu, naquele momento, poderia fazer aquilo. Legal, ótimo. E a torcida pode saber. Se tiver que defender o clube, eu estou defendendo sempre o clube. Tá certo, professor. Para a gente finalizar, a última pergunta também do Júnior Cunha do Roma News. Ele quer saber o que o senhor tem a dizer para o torcedor que está desconfiado com a sua contratação. Tranquilo. A história toda da minha carreira como jogador e depois é uma história de conquistas de objetivos. Volto a dizer, desde 2000, não preciso citar aqui, todas as conquistas, todos os objetivos, eles foram alcançados. Às vezes, é não deixar um time cair, conseguir um acesso, ser campeão. Então, todos os anos eu consegui, obviamente, com exceção desse ano que foi citado. E eu tenho certeza que aqui eu encontrei um ambiente favorável, eu encontrei um clube muito equilibrado, eu encontrei uma sede de vitórias grandes com a qualidade de trabalho muito grande e, obviamente, isso vai estar comungando com a torcida, com o anseio de todo mundo. Então, o que eu tenho certeza que vai acontecer é todo mundo estar feliz no final do ano. Não vai ser fácil, vão ouvir muitas vitórias, vão ouvir, sem dúvida, algumas derrotas, mas no final do ano vai estar todo mundo se abraçando, tenho certeza disso. É isso que a gente espera, torce e vai trabalhar aqui também, cada um, na sua função porque a gente consiga alcançar esse grande objetivo. Professor, obrigado pela entrevista, a gente segue ainda aqui, peço que o senhor continue na bancada, tem algumas perguntas para o Ítalo Rodrigues, o executivo de futebol do Paissandor. O Bruno Amancio, do GE, está perguntando, Ítalo, como é que o clube encarou essa avalanche de críticas em relação à contratação do Vinícius Eutrópio e qual o recado a deixar para a torcida? A gente trata isso com uma certa naturalidade porque é inerente à nossa função. A gente sabe da grandeza do clube que a gente representa e como, principalmente, a torcida não aceita estar nessa situação de estar na Série C, então, a gente precisa aceitar as críticas diante de algo que é muito claro para todos nós aqui, que tudo que a gente faz aqui dentro é para a torcida do Paissandor, é para aqueles que consomem o clube, então, a gente precisa, sim, aceitar as críticas, mas também a gente precisa ter convicção nas nossas decisões, porque, se a gente deixa entrar o sentimento da dúvida, a gente abre demais a discussão e aí, infelizmente, a gente não consegue efetivar nada e muito menos trabalhar. As críticas são normais, o Vinícius foi muito bem em todas as pontuações que ele fez ainda agora, ele de fato esclareceu, assim como eu falei anteriormente, qualquer dúvida quanto ao currículo dele, que é sim contestável e que a torcida confie e apoie, porque esse foi o meu discurso quando eu me apresentei, sentei nessa bancada e falei do ano que a gente teria e do desafio que a gente teria de fazer uma reformulação, de reerguer esse clube e colocar na Série B. Certo, aqui tem mais duas perguntas do Bruno. O clube deve realizar algumas dispensas para poder fazer novas contratações para a Série C e quais são as posições que o clube vê hoje como prioridade? Eu não gosto muito nem de usar esse termo, sabe, Bruno? Dispensa. Eu acho que qualquer trabalhador está sujeito a ser avaliado e isso é muito mais inerente ao futebol. Algumas coisas, algumas peças elas dão certo, outras nem tanto, outras a gente pode emprestar porque a gente vê valor e acredita que são ativos do clube e isso é um caminho natural. E a última pergunta para a gente finalizar, ele quer saber se tem atletas apalavrados com o clube para a Série C, se sim de onde eles estão vindo daqui do Parazão ou de fora do Estado ou de ambos? Atletas apalavrados não acho, talvez não seja o termo certo, mas monitorados sim. Temos bastante atletas monitorados não só do Parazão, mas como de outros estados também. Estamos buscando muito fechar o orçamento para que a gente consiga fazer isso com a segurança de cumprir com o nosso compromisso. eu sempre tenho dito também desde o início e é um objetivo maior dessa gestão é que a gente consiga cumprir com os nossos compromissos então a gente precisa ter o pé no chão para executar todas as contratações que estão dentro da nossa realidade.